Pessoal, um morador aqui da saída de Rolândia para Arapongas convocou o canal Farina para uma denúncia. Aqui em uma das nascentes do rio Cafézal que abastece Londrina com água potável houve um grande vazamento de esgoto nesse final de semana. E nós vamos descer lá agora para verificarmos se já foi contido ou não esse vazamento que prejudica não só a população de Rolândia mas também de Cambé e Londrina. Pessoal, aqui em Rolândia, no Ribeirão Marambu que nasce aqui na represa do lago São Fernando houve um vazamento nesse final de semana de esgoto e hoje segunda-feira, dez e meia da manhã ainda vemos bastante sujeira aqui no rio, esgoto, né? Esse material escuro, que seriam fezes, né? E muito mau cheiro de esgoto. E esse daqui é um rio que deságua no Cafézal que é um rio de captação de água potável para Cambé e Londrina Acredito que a população de Londrina as autoridades de Londrina não estão sabendo não foram avisadas desse vazamento aqui que houve nesse final de semana. A Sanepar precisa ter todos os cuidados aqui com essa nascente primeiro porque trata-se de uma nascente que muitas pessoas utilizam aí para a horta, etc. Até para banhos, né? E principalmente porque é um rio de captação, né? Abastece Londrina e Cambé com água potável através dessa água aqui juntando com outras nascentes que caem todos que caem todos no rio Cafézal. Olha, dá para você ver hoje, segunda-feira que ainda tem muito esgoto aqui, ó. Muito mau cheiro. Não sabemos se a fonte dessa poluição já foi consertada desentupida, não sabemos. quem fez a denúncia foi o morador aqui próximo que não quis se identificar. É tempos modernos, né? Todo mundo ligado no esgoto mas quando vaza prejudica também uma população inteira. Aguardamos providências para que seja feita a limpeza aí desse importante rio nascente aí do Cafézal. do Cafézal. Vamos lá. Vamos lá.